Fazer movimentos simples como levantar, tomar uma medicação, andar, fazem parte da rotina diária de Charles Barros há oito anos por causa do mal de Parkinson. Charles é conhecido em Caxias como atleta e professor de educação física. Há seis anos, oito anos atrás, eu comecei, foi descoberto que eu estou desenvolvendo doença de Parkinson. É uma doença degenerativa que tem tratamento, mas não tem cura e logo em seguida eu não me dei conta da gravidade da doença, né? Deus me deu um discernimento para a gente tentar enfrentar a patologia de frente. Tem pacientes que não sentem cheiro, tem pacientes que, no meu caso, eu tenho um bradicinesia, redução dos movimentos, eu fico lento, até para se expressar, falar, movimentar. O meu maior dano é só o movimento, né? Eu fico muito... e você passa a depender de outras pessoas. Charles Barros descobriu um tratamento fora do país com grandes chances de sucesso, mas para realizar o tratamento o ex-atleta precisa de 100 mil reais. Eu estava vendo a matéria do repórter da Record, André Tal, e ele fez um tratamento nos Estados Unidos, na Flórida, e esse tratamento é surpreendente, que ele chegou de uma forma, ele vê, ele disse que não ficou bom da doença, mas os danos da doença são bem mais leves. Pedir a Deus, né? Para que seja aceito, eu vou tentar fazer essa campanha, né? Para que a gente possa ter sucesso e fazer o tratamento, para ver se eu melhoro. Por causa da doença, Charles toma 16 comprimidos diariamente. E mesmo tendo uma pequena melhora por um curto espaço de tempo, Charles não se abate. Faz exercícios físicos, passeia, tenta levar uma vida normal dentro das limitações impostas pela doença. E ele ainda encontra forças para ministrar palestras motivacionais. Quem quiser a palestra é 0800, não tem fim lucrativo. É falar para essa juventude aí que está esbanjando saúde e está em crise depressiva. Então, se a gente puder ajudar, a gente está à disposição. Não tem ninguém que paga a palestra, eu vou, falo sobre superação. Porque eu acho que Deus, quando me escolheu, eu sou um exemplo vivo para que possa ser exemplo para esses meninos, né? Que estão aí se suicidando. O besteira não, talvez não tenha a questão psicológica preparada para te receber, não, por aí, né? E a vida é cheia de sim, cheia de não. E você tem que absorver isso aí. E você tem que absorver isso aí.